Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novas, passando para parabenizar todos vocês que conseguiram a aprovação na primeira fase do exame de ordem e aproveitando para já também apresentar o nosso curso de segunda fase do exame de ordem em direito tributário. O nosso curso conta com a revolucionária metodologia TNV, tributário na veia, em que vamos pegar você do zero e te deixar preparado, preparada para a tão sonhada aprovação agora na segunda fase da UAB. O nosso método vem alcançando recordes de aprovação, exame após exame, isto fruto de uma dedicação máxima com um banco de aulas gigantesco para trabalhar todo o direito material tributário, mas também o direito processual. O nosso curso não vai apenas ficar no campo teórico, nós também vamos contar com aspecto prático e, para tanto, nós teremos questões extras, peças extras e simulados, todos corrigidos individualmente. Teremos também encontros ao vivo, momento em que eu vou estar do teu lado, na tua casa, na tua vida. O nosso Segunda Sem Lei, para trabalhar nos questões jurisprudenciais, para também corrigirmos os simulados. E o nosso Sextou Contributário, um momento de descontração, para que assim eu também possa te ajudar nesse momento de grande ansiedade, de grande tensão. Nosso curso vai ter um grupo exclusivo do WhatsApp, com o meu número pessoal. É isso mesmo, eu não tenho número profissional. Você vai ter o contato direto do professor Rafael Novaes. E, óbvio, lógico, o nosso cronograma. Cronograma esse com metas diárias. Todos os dias você vai ter, então, metas para serem cumpridas. E, ao seguir o nosso cronograma, realizar as questões, peças, simulados e participar dos nossos encontros ao vivo, você vai ter, certamente, seu nome na lista de aprovados. Vai ser mais um aprovado comigo e com o nosso método TNV. Portanto, não perca mais tempo. E não deixe sua preparação na mão de pessoas que não vão te ajudar nessa segunda etapa. Venha comigo e com a família do Seres no nosso curso de segunda fase do Exame de Ordem em Direito Tributário. Aguardo todos vocês. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma